Música População considera necessário o ensino em período integral. Alunos da Unitec e Polícia Militar Rodoviária realizam simulação de acidente no encontro das avenidas Paracatu e Gustavo Rosa. A gente precisa disso aí para estar sendo orientado, porque o trânsito é um dos fatores que mais causa morte no nosso país e no mundo inteiro. A Fundação Consciência e Arte segue com a programação da Caravana Cultural neste último sábado. É uma maneira de estar conscientizando a comunidade a valorizar mais o ambiente, cuidar mais do meio ambiente. A pesquisa revela que 75,8% dos visitantes internacionais que vieram para a Copa das Confederações pretendem voltar para a Copa do Mundo. O encontro de folias é realizado em vazante. Um dia eu ouvi os soleões cantando, achei muito bonito, falei, eu vou tentar. Fiquei atrás da terceira voz, falei, esse aqui vai ser meu lugar. O número de mortes por AIDS no Brasil cai 38,9% em 11 anos. E você vai ver ainda, SEMIC apresenta ações para período chuvoso em Minas Gerais. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. Música Prioridade da Presidente da República Dilma Rousseff e do Ministro da Educação, o ensino em tempo integral é amplamente apoiado pelos brasileiros. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional do Datafolha, publicada na semana passada, 9 em cada 10 brasileiros consideram a escola em período integral necessária para a educação das crianças. E os alunos da Turma de Segurança do Trabalho da Unitec e Polícia Militar Rodoviária realizaram nesta última sexta-feira, no encontro das avenidas Paracatu e Gustavo Rosa, no centro da cidade, uma simulação de um acidente. A ação fez parte da Semana Nacional de Trânsito e chamou a atenção de muita gente. E a ideia foi mesmo de causar impacto em quem passava pelas avenidas Gustavo Rosa e Paracatu, no centro da cidade. A gente precisa disso aí para estar sendo orientado, porque o trânsito é um dos fatores que mais causa morte no nosso país e no mundo inteiro. Então, essa alerta aí é muito importante para cada um de nós, para a gente estar consciente sempre desses acidentes e estar procurando evitar, usar o cinto de segurança, fazer direção de defensiva, para que a gente possa sempre estar ajudando no trânsito. Na simulação, um carro e uma moto se envolveram no acidente que teve duas vítimas. Uma morreu na hora e a outra foi levada imediatamente para o hospital com ferimentos graves. Aqui é apenas uma simulação de um acidente. Veja como ficou o carro, a moto e a situação das vítimas envolvidas neste acidente. A ideia da campanha é essa, alertar a atenção dos condutores em relação ao elevado número de mortes por acidentes no trânsito. A campanha de trânsito, este ano da campanha nacional de trânsito, ela vem para alertar as pessoas para uma mudança de comportamento ao dirigir, ao pegar uma via de trânsito, pegar a direção do veículo, as pessoas mudem esse comportamento para que tenhamos um trânsito mais seguro. Os alunos da turma de segurança do trabalho da Unitec e Polícia Militar Rodoviária simularam este acidente com o intuito de chamar a atenção dos condutores e pedestres sobre a importância de dirigir com responsabilidade e atenção. A nossa ideia está sendo passada, que era causar impacto nos motoristas. Eles passam e olham, prestam atenção, porque o tema é a segurança no trânsito. Então, isso aqui é uma falta de segurança, estão prestando atenção e eu acho que eles vão ficar mais apreensivos e vão pensar mais na hora de cometer os atos errados deles. Nós temos aulas de segurança no trânsito e orientados pela professora Arislene Campos, nós fomos incentivados a elaborar um trabalho sobre direção defensiva e apresentar para a comunidade. Então, o grupo elaborou o projeto da simulação do acidente, nós todos aprovaram a ideia, a professora, o diretor da escola, todos aprovaram e tivemos também o apoio da Polícia Civil, Prefeitura Municipal para enriquecer o evento. E neste último sábado, na Praça Senador Hermírio de Moraes, conhecida como a Praça do Fórum Invasante, várias atividades foram realizadas de oito ao meio-dia. As ações fizeram parte da programação da caravana cultural realizada pela Fundação Consciência e Arte. E eles sabiam direitinho o que estavam comemorando. O dia da árvore. O dia da árvore. Aberta a comunidade como programação da caravana cultural em comemoração também ao dia da árvore, teve contação de histórias, pintura de rosto, pula-pula e muita brincadeira. Além do cantinho onde muitos puderam aferir a pressão e receberem dicas de saúde. Tem um pula-pula, tem corte de cabelo, tem tranças, arte na calçada, pintura de rosto, contação de histórias. Tem várias oficinas aqui. O altar do dia da árvore, a comemoração do dia da árvore. E é uma maneira de estar conscientizando a comunidade a valorizar mais o ambiente, cuidar mais do meio ambiente. A pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada na semana passada, revelou que 75,8% dos visitantes internacionais que vieram para a Copa das Confederações pretendem voltar para a Copa do Mundo. Ela também mostra que o turismo não se restringe à cidade-sede do torneio. O turista internacional permaneceu cerca de 15 dias no país, bem acima da média do turista brasileiro, com aproximadamente cinco noites. Se hospedou em hotéis e visitou outros dois destinos, além da cidade-sede do jogo. Ao todo, os visitantes estrangeiros transitaram por 132 cidades brasileiras. E foi realizado, neste último fim de semana, no Centro de Formação Vicentina, 29º Encontro de Folhas de Reis, pelo Lar São Vicente de Paula e Dispensário. Confira na reportagem. A tradição é milenar e passa de pai para filho. A Folha de Reis, cantoria reconhecida de longe, festejo popular que celebra o nascimento do menino Jesus. E nada melhor que assistir e cantar junto com os folhões, no encontro realizado neste último fim de semana no Centro de Formação Vicentina. Nem o calor atrapalhou a programação que emocionou a muitos. Eu morava em Unaí, né? E nunca tinha cantado. Aí um dia eu ouvi os folhões cantando, achei muito bonito, falei, eu vou tentar. Fiquei atrás da terceira voz, falei, esse aqui vai ser meu lugar. Aí, há 42 anos que eu canto. Então eu acho bom demais, é uma alegria que o gente tem, e ajudar os mais necessitados, né? É muito bom, né? E o encontro teve um objetivo especial. Além de proporcionar alegria aos presentes através das belas canções, tudo o que foi arrecadado pelos folhões será destinado ao Lar São Vicente de Paulo e Dispensário. Neste ano, 25 grupos de folhas de diversos lugares participaram e entregaram em dinheiro R$ 16.930,65 e em alimentos, um valor de R$ 1.756,30. O objetivo principal é manter essa tradição de folha de virreis, cultivando essa tradição, né? e arrecadar fundos, né? Para os nossos irmãos menos favorecidos da Sociedade São Vicente de Paulo, do Lar São Vicente de Paulo e a renda é dividida entre a Sociedade São Vicente de Paulo, é dividida entre o Lar São Vicente e o Dispensário São Vicente de Paulo. E o objetivo é agariar fundos para o Lar São Vicente de Paulo e o Dispensário, através da qualidade, com a alegria dos presentes e a cantoria dos folhões. Três reis estão chegando. Quando eu nasci, já existia. Com oito anos, eu fiz parte da folia de reis. Com trinta anos, eu sumi à frente da folia de reis. E a primeira folia, o capitão, era meu pai, Regozino. Então, como Deus chamou-lhe no céu, ficou eu e meu irmão, Ouvir e Sebastião, para assumir a folia. Com o espaço dos tempos, meu irmão faleceu. Ficou eu segurando a bandeira. Com prazer e alegria, acompanhando os três reis santos. E graças a Deus, estou aqui até hoje, firme, na fé, com essa devoção a santos reis, para que essa bandeira não caia. A minha vontade é que Deus me dê mais anos de vida, mais vida com saúde. Que eu possa continuar essa caminhada de folia de reis. Vem São José e Virgem Maria. E para garantir a identidade e a qualidade de sementes de grandes culturas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a instrução normativa que estabelece os padrões para a produção e comercialização de sementes dessas culturas. E agora é hora de falar de previsão do tempo. Frente fria deixa o tempo chuvoso e frio no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul e zona da Mata de Minas Gerais. Chove a qualquer hora no centro-leste de Minas Gerais e centro-sul do Espírito Santo. Sem chuva no oeste de São Paulo e no norte de Minas Gerais. Chove à tarde nas demais áreas. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Apresentações para período chuvoso em Minas Gerais. Em Guardamó, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Patos de Minas, mínima de 16 e máxima de 29. E em vazante, a máxima deve atingir os 33 graus. E o número de mortes causadas pela AIDS no Brasil caiu 38,9% entre 2001 e 2012. É o que aponta relatório da Agência da ONU de Combate a esta doença, divulgado nesta última segunda-feira. Ainda assim, no mesmo período, a população brasileira infectada pelo HIV saltou de um mínimo de 430 mil pessoas para 530 mil. Alta de 23,3%. E a Companhia Energética de Minas Gerais apresentou as ações previstas para minimizar os efeitos ocasionados pelas chuvas sobre o sistema elétrico. O objetivo é diminuir o número de desligamentos e, em caso de interrupções, restabelecer o fornecimento de energia no menor tempo possível. Durante o anúncio do plano de atendimento da CEMIG para o período chuvoso, foi apresentada uma previsão meteorológica para os meses de outubro a março. Ao contrário dos anos anteriores, desta vez não haverá atuação de fenômenos como Euninho ou Laninha e, por isso, não devem ser registradas chuvas abaixo ou acima da média. Ao contrário dos últimos anos, nós estamos esperando o período de chuvoso bem dentro da normalidade. Ou seja, muita chuva em dezembro e janeiro e chuvas com menor intensidade nos demais meses. E, obviamente, os meses de transição que são outubro, fevereiro e março, ocorrem aquelas tempestades. Então, pode vir vento, pode vir raio e é bom estar se preparando para isso. Entre as ações previstas pela empresa para enfrentar esse período, estão o aumento da capacidade de geração de energia das subestações e linhas de distribuição de alta tensão e reforço nas equipes de atendimento durante os dias chuvosos. Além disso, será feita uma ampliação da rede de sensores que conseguem detectar descargas atmosféricas, os famosos raios. O número de equipamentos vai dobrar nos próximos quatro meses, chegando a 18 em todo o estado. Os investimentos para este ano superam os 90 milhões de reais. Ampliações das nossas subestações, aumentando a capacidade, construções de novas linhas de transmissão, reforço das nossas redes de distribuição, transformador de maior potência, tudo para melhorar a condição para o consumidor. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã às 18 e 15. Tenham todos uma excelente noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto